E agora é hora da Central do Tempo com Sibeli Fávero, que já está com a gente ao vivo aqui no estúdio. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. E você traz alerta de chuva volumosa já a partir de hoje à noite, né? Exatamente, Márcia. Já a partir dessa madrugada, a gente dá início a esse alerta da Defesa Civil, que vale até sexta-feira, é que deve chover a partir dessa madrugada em todo o estado. A previsão indica que os volumes ficam entre 100 e 200 milímetros e devem ser registrados em toda essa faixa em laranja do mapa, mas principalmente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e também Litoral Norte. O período crítico se estende até sexta-feira, 11 de outubro, e o risco acaba sendo elevado para inundações, enxurradas e deslizamentos de terra por conta desse alto volume previsto. A partir dessa madrugada, as instabilidades ganham força em todo o estado por conta da atuação de um sistema de baixa pressão combinado com a intensificação da circulação marítima, que acabam possibilitando condições para maiores volumes de chuva. Esses temporais começam a ser registrados nessa madrugada pelo litoral sul, avançam para Grande Florianópolis, Vale, e ao longo do dia acabam atingindo todo o estado, também com rajadas de vento, que podem atingir os 70 quilômetros por hora. Portanto, atenção a partir já dessa madrugada. Os volumes de chuva previstos para amanhã, a gente já colocou em destaque aqui para você. Deve chover mais em Lages, estão previstos 62 milímetros, o que já é muita chuva para um curto período de tempo, na capital 57, 59 em Itajaí e 48 em Blumenau. São as regiões que deve ter mais chuva amanhã, mas até sexta-feira o acumulado deve ser ainda maior. No oeste, por enquanto, a previsão não é de tanta chuva, ainda assim os volumes podem se aproximar dos 40 milímetros amanhã. E as temperaturas ficam mais amenas, principalmente por conta dessa persistência da chuva e do tempo mais nublado. Olha só, no litoral, na capital, fica entre 17 e 19 a temperatura, Itajaí não passa dos 18, Joinville fica entre 15 e 17, em Lages fica mais frio, entre 11 e 14 graus. E até mesmo no oeste, onde a gente acaba registrando essas temperaturas mais elevadas, amanhã não devem passar dos 19 graus. Márcia. Muito bem, Sibeli Fávero, por gentileza. Claro, vamos continuar monitorando tudo isso e trazendo e atualizando para o nosso telespectador. Uma boa noite para você e amanhã estou te esperando. Boa noite, combinado. Até amanhã.